De criança a criança! Criando juntos Episódio de hoje, o menino que andava sobre as águas O garoteitor caminhava quando estava indo à escola e pensava como fazer para andar sobre as águas Quando chegou na escola, a professora estava escrevendo na lousa sobre os animais e os alimentos que eles consumiam Principalmente sobre os ursos Ela pediu para os alunos pesquisarem na biblioteca como edição de casa sobre as hortas e os alimentos de cada época Quando o leitor estava indo à biblioteca, ele ligou o celular e começou um jogo de futebol Escorregou e caiu, torceu o braço esquerdo, foi para o hospital e precisou engessar Quando voltou do hospital, ele foi descansar e sonhou que estava perto de um lago e lá havia vários patos Ele correu e se agarrou em um Quando olhou para o lado, viu um basilisco Achou maravilhosa a capacidade desse animal andar sobre as águas Foi quando ouviu o pato dizer Heitor, quando você fizer 10 anos, irá andar sobre as águas Ele acordou com sua mãe chamando Ela falou Heitor, matriculei você numa escola de natação Assim irá comer alimentação saudável, não ficará muito tempo no celular E fará exercício físico também Dois anos se passaram Sabe o Heitor, ele já está caminhando sobre as águas Sabe como? Participando de campeonatos de natações e ganhando muitas medalhas Pelo menos Obrigado.